Vamos dar continuidade à parte de modelagem. Eu vou passar rápido isso aqui, porque eu já fiz revisão disso aqui na última aula, então também não vou revisar de novo. Eu vou dar uma revisada naquilo que a gente viu na última aula. Então, na última aula, a gente começou com a parte de formalismo, certo? E começamos a falar primeiro sobre entidades ou classes. Então, a gente viu que entidade ou classe é essa forma de a gente classificar as coisas ou organizar as coisas. E a gente viu como é que isso é representado em O.O. e em entidade e relacionamento. A gente aprendeu como eles são entendidos nessas duas áreas. E depois a gente aprendeu a forma de representação mesmo. Aqui toda a questão do que é uma classe, etc. Então, na entidade e relacionamento, a gente chamou de tipo de idade, mas eu falei que eu vou usar normalmente o termo entidade. E aqui é esse retângulozinho com o nome da entidade dentro. Em orientação a objeto, a gente usou a representação de três compartimentos, está certo? Onde o primeiro é a classe, o segundo vão ter os atributos e o terceiro os métodos, tá? Então, a gente viu essa parte toda aqui. Falou que pode representar objetos em OML, mas é incomum. E a gente fez algumas tarefas brincando de fazer classes. Depois a gente falou sobre atributos. A gente viu os atributos, as formas, atributos-chave, que existem no entidade de relacionamento, mas não existem no OML. Fala. É. Então, é aquilo que eu falei. No entidade de relacionamento existe o conceito de entidade e o conceito de tipo de entidade. Mas você nunca representa a entidade no diagrama. Você sempre representa o tipo de entidade. Por isso, de uma forma simplificada, desde que eu apresentei daí pra frente, quando eu falar entidade, você já entende que eu estou falando do tipo entidade. Você entendeu? Então, na modelagem, a gente tem que buscar a entidade que a gente tem que explicar o diagrama. Depende do nível de modelagem que você está fazendo. E a gente pode, lá no final, quando vocês entenderem tudo, na sexta-feira, fazer uma discussão sobre o que eu estou chamando de nível de modelagem. Mas a ideia básica é o seguinte. Você pode decidir que você vai fazer um modelo sem detalhes, por exemplo. E você pode decidir que você quer representar somente as classes e não colocar atributos. Certo? Isso serve tanto no momento que você está fazendo a modelagem, pode te ajudar, porque você não fica pensando em detalhe, como muitas vezes, em algumas documentações, alguém quer mostrar um diagrama de nível geral sem muita poluição. E aí mostra só as entidades ou só as classes sem entrar em atributos. Você entendeu? Então, é permitido que você tome a decisão de não mostrar. Certo? Mas aí depois você vai querer descer no nível de detalhe e mostrar. Tá? Oi. Oi. Uma instância de uma classe pode ser atributo de outra. Uma instância de uma classe pode ser atributo de outra. Quem é que responde a pergunta dele, porque eu falei isso na aula passada? Você vai responder ou é outra pergunta? Eu tenho uma pergunta, na verdade. Ah. Pode ser, porque é uma causa de atribuição. Então, por exemplo, você tem uma classe distante e ela tem várias atributos da parte de outra. É uma instância. Isso, na verdade, vale não só para a agregação e composição, para qualquer relação. Quer ver? Eu não sei se vocês lembram, mas quando eu falei de relacionamento, eu falei que em um ML, um relacionamento, ele é um atributo de uma classe, na verdade. Ele é entendido dessa maneira. Então, em um ML, toda vez que eu crio um relacionamento de duas classes, uma classe vai ter um atributo que vai receber uma instância e outra classe. Entendeu ou não? Ou seja, em um ML, se eu digo que pessoa escreve livro, certo? A classe livro pode ter um atributo que é instância de pessoa, ou deve ter. É assim que é entendido o ML. Em entidade de relacionamento, a gente nunca faz isso na forma de atributo. Mas em um ML, a gente faz. Como isso vai virar um atributo, na verdade, é mais um trabalho do modelo lógico. É porque o ML serve para todos os níveis. E aí, como isso vai virar um atributo, a gente vai discutir num modelo lógico. Você vai entender isso num modelo lógico, está certo? Numa entidade de relacionamento, a gente nem discute isso. Relacionamento é relacionamento. E é isso. Toda vez que você quiser que uma classe faça qualquer referência à outra, você faz um relacionamento. Oi? Então, senhor, quando a gente tem, no geral do momento, uma pergunta, a representação dele é diferente, certo? No caso, a gente pode se representar parcialmente os outros de uma entidade? Então, por exemplo, uma entidade, alimento, tem uma série de alimento. Mas apenas um deles é realmente ajustado para isso. A resposta é sim. Na verdade, o que você vai representar depende do objetivo da representação. Tem um tipo de representação que ela tem que ser, como é que se diz, exaustiva, porque depois ela vai virar um modelo lógico que a gente vai discutir na próxima aula. Então, ela tem que ser exaustiva porque você precisa saber tudo o que você precisa para mapear. Certo? Tem outros tipos de representação que elas servem ou para documentação, Então, às vezes, você está explicando o seu modelo e você não quer mostrar tudo. Você quer mostrar alguns atributos que servem para aquela explicação que você está dando. Aí você representa aqueles e omite os outros. Isso é muito comum se fazer, certo? Certos diagramas que dão ênfase em alguns atributos e omitem os outros só porque naquele contexto não vale a pena representar aquilo, está certo? O mesmo vale para relacionamentos, o mesmo vale para classes. Você pode omitir ou representar classes de acordo com o que você está querendo mostrar naquele momento. E isso também vale para o momento que você está produzindo o processo. Você pode ir fazendo e refinando. Você entendeu? Inclusive, tem ferramentas, por exemplo, para o ML, mais sofisticadas, que você pode criar o seu diagrama e criar visões. Você bota tudo exaustivamente no diagrama e depois você vai criando visões que vão fazendo recortes das coisas que você quer ver naquele contexto. Entendeu? Nada. Bom, então aqui a gente tem, a gente viu que em um ML a gente pode fazer direcionamento da relação, e fizemos mais tarefas. E tem uma conversa que eu disse, olha, hoje eu vou passar meio rápido e na próxima aula a gente vai detalhar e a próxima aula é hoje, certo? Então é o grau do relacionamento, que é o número de entidades que participam do relacionamento. Então você imagina que você tem esse relacionamento. Livro pertence à categoria. A gente chama esse relacionamento binário, certo? Ou seja, a gente está relacionando duas entidades. Na verdade, o grau do relacionamento só existe em entidade de relacionamento. O ML não tem. Todo relacionamento no ML é binário. A gente não tem outros graus, certo? No ML é tudo binário. No entidade de relacionamento a gente tem a noção de grau, certo? E o que é o grau? Eu já dei essa aula várias vezes e muitas vezes as pessoas têm uma dificuldade de visualizar o que está acontecendo. Então hoje eu vou tentar um método novo, que é um método de engenharia reversa, para ver se a cabeça de vocês funciona melhor na forma de engenharia reversa. Para trabalhar com engenharia reversa, vocês vão começar fazendo uma tarefa, certo? Eu quero que vocês construam um modelo ER e o ML, um modelo conceitual, a partir dessa tabela. Então você imagina que modelo eu precisaria, certo? Considerando que cada coluna dessa, eu não escrevi aí, mas é como se cada coluna dessa fosse uma entidade, está certo? Então eu tenho duas entidades, ou duas classes, que é livro e distribuidor. Eu não falei isso na questão, eu vou precisar melhorar essa questão. Então vocês imaginam se você tem, como você faria a representação dessa tabela? Não, é o nome de uma distribuidora, tá? É que elas se associaram e construíram a empresa dos sonhos. Eu acho que essa etapa aí é mais tranquila. Vocês deveriam fazer em um minuto, se vocês lembram da última aula. Certo? Não deveria haver dificuldade nessa daí. Como é que vocês fizeram, então, isso aí? Foi fácil, né? Vocês ficaram me enrolando aí. Não, não, não terminei ainda. Calma, 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 calma. Muito o que pensar, né? Se eu disse que são duas entidades, eu tenho que descongelar? Se eu disse que são duas entidades... Então, basicamente, eu vou ter livro e distribuidor, e a relação é distribuir, né? E no modelo ML, isso já funciona como revisão, eu só coloco um traço aqui dizendo que distribui. Eu poderia colocar o direcionamento se eu quisesse, né? Então, aqui no caso, a setinha teria que ir de distribuidor para a língua, né? Porque o distribuidor distribui o livro. Se você quiser fazer a interpretação aí. Tudo bem? Então, agora vamos complicar um pouquinho, tá certo? Vamos pensar um problema mais complicado. E nesse problema mais complicado, eu quero modelar o processo de distribuição de livros em cidades, certo? Então, a gente tem vários distribuidores que distribuem livros. A gente já fez isso. Só que cada distribuidor distribui um conjunto de títulos a depender da cidade, tá? Então, eu também quero trabalhar com uma engenharia reversa. Eu quero que a partir dessa tabela, e agora vocês imaginam que são três entidades, vocês pensam em como vocês fariam o modelo entidade relacionamento e o ML disso aqui. Não, é R e o ML, os dois. Disso aí. Então, como foi que vocês trataram esse problema? Eu vou colocar uma quantidade de cidades. Não, mas cidade, eu pedi para que cada um deles fosse uma entidade. Aqui isso não está especificado, mas eu queria três entidades. Mas você não iria colocar a cidade como atributo de livros? Aí cada instituto quase teria uma cidade. E seria distribuído para o seu grupo de exercício. O problema de você colocar a cidade como atributo de livro é se o mesmo livro é vendido em duas cidades. Isso é uma questão interessante, mas você está desviando conceitualmente o que é um livro. Porque se você chamou a entidade de livro, ela tinha que representar um livro, e não um livro em uma cidade. Certo? Vai lá. É, a minha proposta é que fossem três entidades. Ah, não, tudo bem. No mínimo, três. Você pensou numa quarta? Mas isso nos dois modelos? Isso. É, eu só fiz o R. Cheguei a fazer o R, né? É, pra mim, o R é o que eu gosto de fazer fazer uma... Não, ou seja, são três entidades. Então, eu botei distribuído em cidade e livro. Todos eles ligaram os outros produtos. E no RL, eu botei distribuído em cidade e livro. Todos eles relacionam com uma clara chamada alocador. Isso aí é a interface. Você criou uma classe... No ML, você criou uma classe no meio pra ligar as três coisas. No meu R, eu botei... Isso. Então, agora a gente vai fazer um exercício, que vocês têm que prestar bastante atenção. Porque aqui, vocês têm que entender relacionamento ternário em dois níveis. Tá certo? Na verdade, na verdade, na prática, pouco se usa relacionamento ternário. Eu só vou mostrar pra vocês, pra vocês... Se um dia vocês verem o diagrama, vocês entenderem o que o cidadão tá fazendo. Mas não é muito usual. E eu, particularmente, não recomendo. Porque ele é tão difícil de interpretar que eu prefiro usar outras representações, se for possível. Daqui a pouco, vocês vão entender por quê. Mas tem casos que não dá. Tem casos que não tem jeito. Tá certo? Então, esse é um caso que a gente poderia considerar. Imagine que você tem esses três caras, e os três vão fazer parte de uma relação só. Aí, você pode dizer assim, Ah, mas e se eu ligasse livro com distribuidor, por exemplo? Então, você tá representando parte da realidade. Você tá dizendo que livros cada distribuidor distribui. Certo? Aí, você diz, tá bom. E se eu ligar distribuidor com cidade? Você tá representando outra parte do problema. Certo? Que cidades são atendidas por cada distribuidor? Ah, mas e se eu ligasse cidade com livro? Tá? Então, eu teria que livros são vendidos em que cidades? Essas três relações resolvem o meu problema? Alguém fez isso? Você fez assim? Você acha que resolve o problema? É esquisito, né? E uma forma de você pensar como isso é esquisito, é você confrontando, de um lado, as três tabelas separadas, e do outro, elas três numa tabela só. que informação essas três tabelas não representam que eu tenho aqui? Vamos lá. Quem aí consegue me dizer que informação tá faltando nessas três tabelas? Vocês estão vendo que modelagem é a coisa mais sensacional que existe? A gente pode passar o semestre inteiro falando de modelagem. Fala. É, então. Eu acho que você... Não sei se você quis falar, mas deixa eu tentar expressar o seguinte. Eu poderia tentar juntar as três tabelas e ver se eu chegava nessa. Tudo bem? Mas aí, por exemplo, vamos pensar o seguinte. Asdrubal e Sia vendem em Campinas. Certo? Tudo bem? Asdrubal e Sia vendem em Campinas. Tá. Asdrubal e Sia vendem em Salvador. Não vende em Salvador? Asdrubal e Sia vendem em Salvador? Certo. Cem anos de solidão, não. Vindas secas é vendida em Salvador. Vindas secas é vendida em Salvador. Certo? Vindas secas pode ser vendida por Asdrubal e Sia em Salvador? Eu posso dizer que isso é verdade? Não é verdade para sangue frio. Certo? É... Aqui nessa tabela, não. Aqui nessa tabela, a sangue frio é só vendida em Campinas. Tá certo? Eu consigo deduzir por essas três? Eu conseguiria se eu... Eu vejo que a sangue frio não é vendida em Salvador, né? Só que eu devia ter melhorado esse meu exemplo. Agora eu estou vendo uma forma de melhorar. Se eu dissesse que a sangue frio é vendida em Salvador por outra editora, tá? Como eu saberia isso? Né? Porque a sangue frio é vendida... Vamos dizer que a sangue frio fosse vendida em Salvador por outra editora. Como eu saberia que é outra editora? Certo? Pelas três tabelas eu consigo deduzir isso? Não, mas... Se sangue frio não é vendido em um lugar em Salvador... Não, nesse exemplo que eu dei eu já estou vendo que ele não é bom para essa discussão que eu quero fazer. Mas vamos dizer que nesse exemplo eu tivesse uma entrada aqui a sangue frio Salvador, certo? E aqui eu tivesse assim a sangue frio Salvador Kinkas Inc. Tá? Mas o que que tá me dizendo que é Kinkas e não Asdrubal? Já que Asdrubal vende em Salvador Asdrubal vende a sangue frio e a sangue frio é vendida em Salvador. Não, mas o fato é que as três tabelas o cruzamento das três tabelas não consegue me dizer toda a informação que tem a quarta aquela tabela ali. Vamos colocar uma tupla aqui deixa eu ver se eu consigo colocar aqui no slide. tá? Essa tupla aqui olha entendeu? Sim Mas deixa eu colocar aqui pra eu me lembrar depois Vidas Secas Vidas Secas Vidas Secas da Kinkas e do Asdrubal em Salvador então boa boa eu acho que você tem razão aí então eu não preciso criar outro exemplo né? Você tem razão a gente pode trabalhar com Vidas Secas boa então Vidas Secas tem em Salvador pela Kinkas Inque e Vidas Secas tem em Salvador pela Asdrubal Cia certo? E então Vidas Secas Asdrubal Cia Vidas Secas Essa primeira tá faltando dados e a culpa é dela que que descobriu que descobriu aqui tá faltando Vidas Secas Vidas Secas Kinkas Inque não é isso? Por que essas máquinas elas não usam o mesmo formato da letra de cima né? O que é que custa na vida dela ela fazer o negócio desse jeito? Ela tem que atrapalhar nossa vida quer mais? Grande Sertão Veredas É então você não consegue fazer isso né? Com as três tabelas Grande Sertão Veredas quem é? Doriano e Melissa É um bom exercício o cara dez horas da noite ficar descobrindo inconsistência em tabela não é? Vocês não acham isso super divertido? Vocês não estão felizes com a ideia que eu tive aqui? Vocês estão super felizes não estão? Eu tô sentindo aqui eu tô eu sinto sabe a emoção de vocês a energia é bom então beleza mas vocês pegaram conseguiram? Todo mundo conseguiu pegar o espírito da coisa? Todo mundo conseguiu entender? Hã? Não mas a mensagem final as três tabelas não conseguiam conseguem capturar a informação daquela ali não dá pra saber se tipo a mesma empresa vem de é se você tem a informação dessa e dessa você tem a informação dessa e dessa você tem a informação dessa e dessa não necessariamente quer dizer que existe a possibilidade de ter um entrecruzamento mas não necessariamente ele acontece tá não são as outras essa é a coisa importante que a gente precisa capturar certo? Não o que eu quero saber é que livros a cidade a editora vende em que cidades certo? Exatamente Exatamente Então essa interseção tá é que é o problema tudo bem? não resolve então essa é a solução você faz o que a gente chama de relação ternária certo? é essa relação ela não existe em UML em UML olha ela também poderia a entidade de relacionamento ser feita assim tá certo? Você poderia ter uma entidade no meio e fazer as relações certo? Mas é mais comum em entidade de relacionamento você fazer a relação ternária certo? E a minha máquina por alguma razão travou no caso no caso do ML a gente faz esse jeito da própria a gente tem uma entidade intermediária e o ML a gente cria uma entidade é a única forma de fazer o ML é criar essa classe no meio que representa a interseção ela tem o mesmo poder só que ela é uma classe que fica ali no meio do caminho ela não é uma relação tá aí a gente falou oi se ela tivesse metadados como assim metadados eu não entendi porque que você está chamando de metadados mas a gente não chama isso de metadados a gente chama isso de relacionamento eu vou falar sobre metadados se eu tiver oportunidade que é outra coisa são dados referentes ao relacionamento das três classes tá é essa é uma classe estranha um ML porque é uma classe que na verdade está representando um relacionamento tá certo se você estudar as raízes de cada modelo você vai entender porque é assim porque o entidade de relacionamento ele nasceu para ser trabalhado com modelagem de dados então ele é fortemente ele é muito forte para você modelar dados tá certo o ML ele foi ele nasceu para você modelar software tá e a gente adaptou ele para modelar dados então tem algumas coisas que não fariam sentido em software e que a gente precisaria para dados mas ela não tem essa bagagem tá foi você está falando no contexto de software você está falando ah esse cara aqui depende do contexto que você está usando o modelo ML se for em classes de programação tá você não tem essa necessidade de representar relações externárias se em classes de programação você está relacionando como duas classes elas se referenciam no seu programa então não existe essa noção de ah eu preciso representar uma relação externária entendeu eu nunca vi essa demanda pelo menos oi essa questão da demanda da tenária é uma coisa de programação não a representação tenária é para resolver aquele problema que eu mostrei que eu quero relacionar três coisas simultaneamente é só isso mas isso é mais comum quando você está falando de representação de dados que você está armazenando quando você está representando classes de programas que estão que tem relações entre elas é incomum você querer fazer eu nunca vi você precisar fazer uma relação tenária não na verdade é a solução que tem o melhor desempenho porque você está botando numa tabela só tudo o que você precisa então é o desempenho melhor mas isso agora no modelo conceitual a gente não tem nem como pensar nisso a gente não está pensando em implementação essa pergunta você só vai fazer quando você chegar no modelo físico na verdade lógico uma parte no físico tá fala cidade e distribuidor botar tudo numa tabela só né tá essa é uma questão importante quando você faz um modelo conceitual certo isso é um atributo ou isso é uma entidade isso é uma pergunta recorrente tá certo o que que vai te guiar pra decidir certo note não existe resposta única pra todos os problemas vão ter situações em que o cara vai escrever como um atributo vão ter situações que ele vai criar uma entidade que situações por exemplo isso vai virar uma entidade primeiro se eu precisar de elementos pra identificar a cidade descrever a cidade pode ser que então nesse caso eu preciso ter uma entidade mesmo porque se eu botar lá só um atributo só vou botar o nome da cidade mas tem situações que isso é relevante tem situações que não então a segunda questão que é muito comum a gente representar uma entidade é se eu quiser dar uma identidade uma autonomia aquela representação certo então por exemplo se é um nome de um atributo pode ser qualquer coisa né se você coloca uma entidade cidade tá você tá dizendo o seguinte todo mundo que faz distribuição naquela cidade vai tá apontando pra mesma entidade você entendeu e isso conceitualmente é muito importante mas você só vai fazer se for necessário você entendeu sim mas aí você vai perder a informação de que é aquela história de você quebrar em pedaços você nunca vai conseguir fazer as três coisas simultaneamente você entendeu não é porque se você disser eu ligo tudo em livro se o livro for ligado a dois distribuidores e o livro for ligado a duas cidades quem distribuidor que entrega pra que cidade aí você perdeu essa informação isso aí já é uma coisa que não é bem construída em termos de modelagem conceitual se você disser que você vai fazer duas instâncias no mesmo livro que você quer resolver um outro problema de relacionar já é uma modelagem ruim tá e daí esse objeto guardaria da população note uma das coisas que você tem que tomar cuidado pra não cometer esse erro que é o mais comum em modelagem conceitual é você ficar pensando em como você vai implementar isso a modelagem conceitual não tem nenhum interesse em saber como é que você vai representar isso tá por exemplo isso depois pode virar uma tabela só na hora que eu fizer meu modelo lógico pode virar uma tabela só não é problema do modelo conceitual isso o modelo conceitual não quer saber como é que a gente faz determinar se algo vai virar uma entidade conceitual um atributo é então essas eu dei algumas diretrizes tem outras mas duas diretrizes importantes são se aquilo que você quer representar tem uma representação complexa como a cidade tem um detalhamento da cidade detalhes população seja lá o que for ela é candidata virar uma entidade porque você precisa você não vai botar só o nome da cidade você vai relacionar com uma entidade porque ela tem todo um detalhamento informações da cidade esse é um caso clássico um outro caso clássico é se no meu modelo conceitual eu não estou falando da implementação é outra coisa se no meu modelo conceitual eu precisar dar uma identidade àquilo ali tá certo então a identidade significa o seguinte cada cidade tem uma identidade única sendo aquela cidade salvador tem uma identidade então todo mundo que tem alguma coisa com salvador vai ligar com a mesma entidade certo ah e qual a diferença disso ser uma string é que string não tem identidade pode ter até string digitada diferente pode ter ela não é uma identidade ela é uma string certo você não tem nenhuma garantia conceitualmente sim aí depois quando você descer para os outros níveis você pode decidir que isso vai ser só um atributo lá num outro nível mas no nível conceitual sim se você tem uma pergunta quem são as pessoas que moram em salvador é bom que salvador seja uma entidade ou cidade seja uma entidade é porque ele tem que ter uma identidade né que é o conceito de objeto ele tem uma identidade entendeu a classe é cidade objeto é salvador por exemplo é uma instância da classe é uma ocorrência da classe certo então a gente chama de classe tudo que representa um grupo de coisas que tem os mesmos atributos nesse contexto certo por enquanto depois a gente vai fazer variações mas eu não vou fazer agora senão eu vou operar na batatinha mas por enquanto todos os objetos de uma classe tem os mesmos atributos tá beleza podemos seguir tá então a gente falou sobre cardinalidade na aula passada também né e eu mostrei que existia a razão de cardinalidade que eu vou dar mais uma revisada que a gente usa a representação do lado oposto né um pra um um pra n n pra um n pra n né então eu mostrei que isso é uma representação de quantos elementos de um lado se relacionam com o outro aí eu mostrei o exemplo por exemplo uma pessoa escreve n livros e um livro é escrito por n pessoas a gente sempre olha o lado oposto tá o que é olhar o lado oposto significa que por exemplo uma estante guarda n livros eu sempre leio assim ó uma estante guarda n livros tá e um livro só pode estar em uma estante certo então eu leio sempre a razão é uma leitura sempre do lado oposto ela não tem no modelo entidade de relacionamento cardinalidade mínima não tem e é esse que a gente vai usar aqui em sala de aula tá certo a gente não vai usar o outro o outro eu tô falando então a notação é essa é sempre do lado oposto tá e a gente pode fazer um alto relacionamento pode ter cardinalidade também eu mostrei isso né pode ter relacionamento de um pra um então usando razão que é isso que a gente acabou de aprender eu quero que vocês determinem qual é a cardinalidade desses dois casos pode fazer no que vocês já fizeram pode eu deixo vocês fazerem no que vocês já fizeram esse é pro caso que só tem duas entidades esse aí mesmo que tá desenhado aí você vai fazer a razão aí mesmo tá esse deveria ser fácil vocês iam fazer em um minuto vocês podem fazer na própria classe que vocês fizeram na questão tá pode fazer em cima dela é quando você faz razão que é no lado oposto certo é você não coloca o mínimo tá na verdade eu deveria ter colocado essa questão depois de lembrar relembrar o ml mas agora é tarde beleza conseguiram fazer qual é a razão que vocês fizeram aí então nessa tabela olhando essa tabela cada livro só é distribuído por um distribuidor é isso tem algum livro que é distribuído por mais de um distribuidor não então do lado do distribuidor então cada livro só é distribuído por um distribuidor então do lado direito vai ficar um certo um distribuidor pode distribuir n livros tá certo então do lado de livro vai ficar n certo que é uma razão fala n para 1 não aí é n para 1 você sempre lê da esquerda para a direita então é n para 1 se fosse 1 da esquerda n na direita é 1 para n certo e se fosse um ml se fosse um ml também é invertido é igualzinho ao r é igual é por isso que eu escolhi esse modelo tá também é n do lado de cá e 1 do lado de cá também a diferença é que o ml você pode colocar cardinalidade mínima certo então você pode colocar por exemplo um livro pode não ser distribuído por ninguém você que vai decidir no seu modelo depende do seu contexto tá certo pode ser que seja um banco de dados de controle de distribuição e que nenhum livro naquele banco não tem distribuidor então pode ser que você queira colocar cardinalidade mínima 1 quer dizer que é obrigatório se você botar 0 quer dizer que o livro não tem distribuidor e é o contrário também esse distribuidor não está distribuindo nenhum livro é estranho né mas se você botar 0 quer dizer que você vai aceitar isso se você botar 1 quer dizer que no mínimo ele teria que distribuir um livro tá certo legal agora essa essa eu quero ver essa eu quero ver essa a gente vai até meia noite não brincadeira vai lá eu quero ver vocês fazerem essa aí baseado nos dados que tem na tabela vocês tem que observar bem a tabela porque assim na verdade na verdade só pra a gente entender direito o negócio não é possível estabelecer cardinalidade só olhando a tabela porque significa que eu poderia botar outros registros que mudariam os fatos certo teoricamente tudo bem mas eu tô considerando aqui só por uma questão de idade que é como se esse fosse todo o nosso universo certo e aí se eu considerar que esse é todo nosso universo a gente poderia reversamente pensar no modelo tudo bem oi não você pode fazer na questão anterior a menos que você tenha errado na questão anterior aí você vai ter que desenhar de novo e ah não aí desenhar ao contrário perde dois pontos na questão não pode ser qualquer ordem não tem ordem beleza toca a ficha aí e aí como foi que vocês fizeram observando a tabela o que a gente tem aqui e como foi que vocês fizeram vamos lá para todo mundo alguém fez alguma coisa diferente fala não é trivial entender relações externárias tá não é trivial é por isso que eu criei esse exemplo da tabela aí e a gente vai gastar um tempo aqui trabalhando com ela certo tem um padrão aí certo e o padrão é o seguinte o livro um dado um certo livro e uma certa cidade sempre é somente um distribuidor que distribui para esse par livro cidade ou seja vida secas e campinas só as druboisia distribui ninguém mais em campinas vidas secas em campinas então está errado então vamos corrigir isso foi por isso que vocês erraram né vocês ficam achando um erro do meu negócio não pode devia ser proibido pronto agora 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 valeu agora valeu se fosse assim ou seja se eu agora afirmasse pra vocês que dado o par livro cidade só um distribuidor distribui o par ou seja os distribuidores podem distribuir o mesmo livro contanto que sejam em cidades diferentes por exemplo quincasim que pode distribuir vidas secas e as druboisia também só que em campinas é só as druboisia em salvador é só quincasim vocês entenderam se eu fiz essa mudança vocês mudariam a cardinalidade ali mas como é que a sua cardinalidade vai garantir isso que eu acabei de afirmar veja n pode ser igual eu acho que eu mereço nessa hora da noite todo mundo querendo dormir pra casa n pode ser igual foi boa essa olha lá alguém mudaria? então olha só eu vou mostrar como é que é mas não é trivial tá não é trivial a relação é representada assim a tabela já me deu de novo ah 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 que eu mexi no cabo HDMI eu devia usar o truque do cabo HDMI eu fazia a imagem sumir aí quando a imagem voltasse eu falava não a tabela tá igual pronto então olha só gente não é trivial por isso isso é pouco usado porque não é trivial e eu não vou cobrar isso em prova tá então não precisa aprender a fazer relacionamento tenário pra prova tá certo olha só como é que isso é interpretado você sempre junta os dois e olha o outro lado tá então livro cidade tem um distribuidor tá certo aí você junta esses dois distribuidor livro pode ser pra n cidades tá certo ou não não pode distribuidor livro n cidades distribuidor distribuidor livro pode ser pra n cidades pode é cidade distribuidor pode ter n livros certo então você sempre junta dois e olha o terceiro e é por isso que eu mostro uma tabela tá isso na verdade é um abuso porque um modelo conceitual vocês vão aprender mais pra frente ele não necessariamente vira uma tabela ele pode virar outra coisa como a gente vai aprender mas eu usei uma tabela reversamente porque é a forma mais fácil de você entender o que está acontecendo aqui tá certo não mas a gente não dividiu em três a gente só pensa nos pares e como ele se relaciona com o terceiro é só isso certo aí a gente sabe que esses que essas relações e outras agora que eu já não corrigi mais mas enfim por exemplo a sangue frio em Campinas que em Casim que as Drubo esse aqui estaria errado e tem outros errados vocês já descobriram que eu vou ter que corrigir tá vocês são muito chatos mesmo grande sertão vereda salvador em duas empresas essa segunda estaria errado conforme esse modelo entidade de relacionamento tudo bem pois aí teria que ser NNN você quer perguntar ou só tá coçando o olho só tá coçando o olho tá bom bom é valeu é não tem distribuidor exatamente na verdade no fundo esse tipo de análise não é tão trivial em um ML porque quando você bota uma classe lá no meio é é uma classe lá no meio então deixa de ser uma análise de relação como a gente fez aqui né você acaba meio que analisando cada cada pedaço do negócio né não tem uma é por isso que a gente fala que o que você faz em um ML é uma espécie de aproximação você não vai conseguir todo o poder de expressão que você tem no ER não você até poderia colocar um ali tá certo deixa eu ver não você não poderia eu não sei se dá pra representar esse tipo de restrição de cardinalidade com aquele mapeamento ML eu nunca tentei fazer isso e eu tentando pensar assim de uma forma rápida que eu não sei se seria fácil ou não tá eu não sei restrição de cardinalidade foi um negócio que eu falei só por completude que você usa ao contrário usa mínimo e máximo mas que a gente não vai usar aqui certo então é só pra vocês saberem aí tem o ML que é no lado oposto tá tem composição e agregação e agora algumas coisas novas tá bom então coisas extras que eu não falei na aula passada e vocês precisaram uma delas é atributo no relacionamento em entidade relacionamento você pode usar um atributo atributo no relacionamento e teve gente que na aula passada teve essa necessidade tá certo o que que significa por exemplo pessoa ocupa armário aí você quer colocar algum tipo de atributo que está associado a relação não está associado nem a pessoa nem armário mas a relação por exemplo que data e que hora essa pessoa começou a ocupar aquele armário tá então isso vai ser um atributo do relacionamento você pode fazer isso normalmente em entidade relacionamento tá certo em um ML você faz uma aproximação tosca tá muito pouco usada muito pouco usada mas dá que é uma classe que dá valores ao relacionamento então você representa desse jeito meio doido aqui é como se você dissesse assim existe uma classe que representa a relação ocupa você diz quais os atributos você quer e você liga a relação com esse pontilhado tá certo é essa forma que você faz o equivalente a dar atributos no relacionamento tá oi peraí eu não entendi onde é que tá o vetor em que vetor você tá falando na verdade não necessariamente em geral não vai ser um vetor mas isso a gente vai aprender quando a gente falar de mapeamento conceitual lógico aqui você não devia estar se preocupando com isso porque não quer dizer na verdade o que eu falei que você tem que lembrar é o seguinte veja só em um ml toda relação é implicitamente um atributo tá tanto que é correto em um ml você colocar aqui você poderia tirar a relação colocar aqui um atributo chamado ocupa dois pontos em instância de armário e se fossem vários seria um vetor tá certo só que isso não é usado quando você está fazendo modelagem conceitual em um ml por quê porque a tendência é que você não queira pensar nisso certo quando você está fazendo modelagem conceitual em um ml depois você vai ver que você vai poder pegar o ml e sair descendo para os outros níveis aí você pode fazer isso tá inclusive tem gente que não usa nem os tipos na modelagem conceitual porque não interessa tá não seria necessário tá beleza oi se cada pessoa só ocupa um armário a palavra depende certo é o que que depende é uma pergunta boa o que ele está perguntando é se cada pessoa que é isso aqui concorda cada pessoa só ocupa um armário tá certo você diz assim porque se cada pessoa ocupa um armário por que que eu não boto a data e a hora aqui por exemplo eu preciso botar na relação tá certo na verdade é porque quando a gente faz um diagrama conceitual eu estou pensando na semântica no que que aquilo expressa e não em como eu vou implementar tá na hora de implementar você vai ver que a gente vai jogar o atributo para um dos lados isso vai acontecer porque vai virar uma tabela e a gente vai jogar no modelo lógico e aí eu já não estou mais interessado na semântica eu estou interessado em como é que isso vai ser gravado no disco e aí eu faço do jeito que eu quiser mas enquanto eu estou pensando na semântica certo não faz sentido falar data e hora de armário faz sentido falar data e hora da ocupação do armário então semanticamente é melhor você colocar no relacionamento semanticamente falando para quem lê e interpreta o que você escreveu que é a função do modelo conceitual tá entendeu oi isso vai acontecer quando a gente fizer o mapeamento para um modelo lógico tá aí a gente vai aprender que relacionamentos de n para n vão virar uma tabela mas isso é modelo lógico aqui não existe isso nada disso isso aí é só no modelo lógico que a gente vai aprender mais pra frente aqui no modelo conceitual a gente não pensa em tabela não existe nem o termo tabela aqui tá beleza entidade fraca o que é uma entidade fraca uma entidade fraca é um tipo de entidade que ela só existe se a entidade com quem ela está relacionada certo que é a entidade que ela tem é uma identidade a entidade que a gente chama entidade de identificação né que é o livro existe nesse exemplo é o livro então por exemplo isso aqui é muito parecido com uma coisa que a gente já viu um ml daqui a pouco a gente vai fazer o paralelo livro tem exemplar certo bom então você imagina um livro qualquer né e você quer representar no seu modelo cada exemplar porque você sei lá é uma livraria e você quer controlar que você tem cinco exemplares e aí na medida que você for vendendo você vai debitando o exemplar ali aí você numera o exemplar bota qualquer coisa lá beleza todo mundo entendeu isso tá o exemplar só vai existir se o livro existir certo concorda na hora que o livro deixar de existir os exemplares deixam de existir tá então o exemplar é uma entidade fraca tá porque ela tem uma relação existencial tá certo de dependência todo mundo entendeu exatamente é uma composição em um ml tá na verdade mesmo que você acabasse com todos os exemplares o livro existe seria o que o conceito ah se não tem nenhum exemplar como é que existe o livro é isso que você está me perguntando é porque note o seu universo de discurso que é o que a gente está representando não representa tudo o que existe né então você imagina que eu tenho uma livraria tá tenho uma livraria e existe um título de livro é sei lá vidas secas a minha livraria não tem esse livro não tem exemplares desse livro certo não quer dizer que o livro não existe eu posso ter esse livro cadastrado lá mas eu não tenho nenhum exemplar certo por outro lado eu não poderia não ter vidas secas como livro cadastrado ou registrado no sistema e ter três exemplares de um livro que eu não tenho que não existe né entendeu então você entendeu a diferença aí então é isso que é uma relação existencial certo que na verdade note como é que ela funciona a entidade fraca ela fica com duas fica assim né dobrado certo e ela fica ligada com uma relação dobrada também pra identificar que ela tá se ligando com a entidade que faz ela existir que a gente chama entidade de identificação certo mas por que que isso aqui tem que tá dobrado não seria meio óbvio só que esse tá dobrado isso aqui já seria dobrado não é um exagero é porque uma entidade fraca pode se relacionar com outras entidades de forma normal que não seja fraca por exemplo um certo exemplar pode ser vendido pra uma certa pessoa certo aí eu posso ter uma relação de venda essa relação de venda é uma relação normal não é uma relação dobrada fraca porque ela não depende da pessoa que ele vendeu pra existir certo entendeu não entendi a pergunta não é a pessoa que o vende é a pessoa que comprou o livro agora uma coisa que você tem que tomar cuidado tá e isso é muito importante gente é que entidade fraca não é um negócio que a gente põe muito no diagrama são só casos muito específicos que a gente quer representar de uma forma muito específica porque eu percebo uma vez eu ensinei entidade fraca e o cara botou metade do diagrama dele quantidade fraca mas se não existir não sei o que não dá pra fazer venda é claro tudo depende de tudo isso é verdade só que vocês tem que tomar cuidado tem que ter bom senso relação existencial é que eu existo porque o outro existe não é que se o outro não existir fique inconsistente ou não daria ou não sei o que ou não sei o que certo tá então é vocês tem que tomar cuidado senão vocês transformam tudo de entidade fraca entidade fraca é assim no geral é uma coisa usada em raras situações rara assim não é tão amplo tem uma aqui e uma ali quando você quer destacar essa relação existencial por questão de dependência de existência mas não é uma coisa pra você sair botando o seu diagrama inteiro tá beleza tá então essa aqui é chamada entidade de identificação proprietária essa é uma relacionamento de identificação que só é feito uma vez com a entidade de identificação e essa é a entidade fraca certo ah uma boa pergunta sim essa é uma entidade se vocês não assinam a lista vocês não existem na sala é uma relação existencial que dia é hoje hoje é dia calma calma você não ah funciona não não o pessoal é rápido o pessoal é rápido é só o cara não ficar sonhando com a vida ó funcionário tem independente é um caso de entidade fraca isso aqui é exercício pra casa eu vou pular aqui é uns exemplos exercício tá bom existe um modelo chamado entidade relacionamento estendido o que que é um modelo entidade relacionamento estendido é toda vez que eu quero fazer um modelo entidade relacionamento com uma coisa que não estava prevista no modelo original que é a capacidade de trabalhar com classes ou com classes não com herança certo com herança com generalização especialização então no modelo entidade relacionamento original que foi pensado por Peter Chen não existia o conceito de herança certo só que posteriormente com o uso do modelo o pessoal viu que era necessário que precisava tá certo e aí se criou a simbologia de herança o símbolo de herança é esse triangulão aqui aqui em cima você tem a superclasse e embaixo vocês tem as subclasses tá certo a classe de cima ela generaliza as de baixo e os atributos que estão na classe de cima certo os atributos que estão na classe de cima vão existir em todas as subclasses eles são herdados ou seja funcionário vai ter código nome e telefone também além de data de admissão e função e associado vai ter código nome e telefone também além de data de admissão as subclasses elas acrescentam os atributos extra dos herdeiros certo tá beleza é você pode ter uma chave um atributo chave que se compõe por exemplo uma pessoa tem um código certo mas pode ser que quando ela vir um funcionário eu queira no atributo chave acrescentar a data de admissão aí eu coloco um sublinhado aqui no atributo chave certo quando ela vir um associado pode ter uma data de associação aí eu coloco o atributo chave data de associação se eu quiser eu posso acrescentar atributos chave tudo bem então por exemplo eu posso dizer que existe uma mídia que essa mídia pode ser um livro pode ser um dvd que eu tenho que mudar esse exemplo que a maioria aqui não sei nem se já sabe ainda o que é dvd daqui a pouco ninguém sabe mais certo tira o livro não faz isso com o livro tá então a mesma ideia a mídia é geral e livro e dvd são específicos tá bom aí aqui tem uns tipos de relação que são interessantes para a representação existe a ideia de compartilhado ou superposto certo o que é uma relação compartilhada ou superposta é quando os herdeiros eles podem quando uma instância pode fazer parte das duas classes herdeiras por exemplo imagina uma biblioteca um funcionário dessa biblioteca também pode ser um associado então essa é uma relação compartilhada ou seja ser de uma classe não exclui que eu seja da outra tá isso começa a bugar a cabeça de quem aprendeu o ml para programação porque em um ml para programação você não consegue imaginar que um objeto é instância de duas classes tá certo quando a gente vai para dados isso vai mudar tá e isso pode acontecer mas a gente vai olhando então aqui nesse caso se eu estou dizendo que a pessoa é funcionário associado ele é instância de duas classes na parte de dados isso não é um problema apesar de isso ser problema quando a gente fala de programação tá o que que é exclusivo exclusivo quer dizer que eu sou de uma classe ou sou de outra eu não posso ser das duas então ou eu sou livro ou eu sou DVD eu não posso ser os dois ao mesmo tempo certo é oi oi desse aqui é o funcionário pode ser também ser associado à biblioteca é aí tem um tipo de especialização chamada total o que é uma especialização total é quando eu obrigo que todos sejam instâncias das especializações então toda pessoa ou é um funcionário ou é um associado eu não posso ser instância de pessoa genérica certo então eu não posso ser instância da superclasse eu só posso ser instância da subclasse isso é o que a gente chama de total não tem instância delas né se vocês pensarem o ml tem um equivalente eu não sei se alguém imagina um equivalente a um ml disso classe abstrata é o equivalente tá certo é a gente vai chegar na classe abstrata já vou chegar lá existe uma relação parcial a relação parcial é quando eu posso ser instância do herdeiro mas eu posso ser instância da superclasse por exemplo eu posso ser mídia posso ser livro ou posso ser DVD pode ser de qualquer um dos níveis certo então eu sempre coloco as duas letrinhas e todas as letrinhas elas podem se combinar em qualquer ordem por exemplo ela pode ser compartilhada e total mas também pode ser compartilhada ou pode ser exclusiva e total ou ela pode ser exclusiva e parcial eu posso combinar de qualquer maneira essas relações tá então dá pra fazer todas as combinações tá em OO herança é representada dessa maneira vocês tem que tomar cuidado porque eu vi gente fazendo o diagrama errado lá na sala tá essa seta que é um triangulinho ela só é usada pra herança quando eu faço relacionamento direcionado é uma seta que é um Vzinho ela não fecha o triângulo em OML isso é muito importante você não confundir herança com relacionamento direcionado tá então quer dizer que essas duas classes são herdeiras e associado e a mesma regra toda vez que eu sou herdeiro eu herdo os atributos eu não preciso repetir os atributos embaixo já tá implícito que eu herdo tá então isso aqui é equivalente a isso tá agora a única coisa que eu não consigo fazer então relação total o que que é uma relação total é uma classe abstrata ele tá em itálico itálico em OML é classe abstrata uma classe abstrata em OML é uma classe que você não pode instanciar objetos nela então é por isso que ela é equivalente ao total que o total obriga que eu só faça aqui embaixo eu não posso fazer aqui em cima a classe abstrata é a mesma ideia certo tem como representar compartilhado em OML não não tem certo não tem não compartilhado é se eu posso ser funcionário e associado certo não tem como representar isso em OML apesar de que eu poderia dizer que eu aceito mas eu não tem como eu dizer que eu aceito isso em OML tá não porque ser poder ser das duas não quer dizer que eu sou sempre das duas pode ser que eu seja então é aí eu posso também representar mídia, livro e DVD certo como é que eu faço uma representação parcial e exclusiva em OML basta eu dizer que a classe não é abstrata a superclasse aí ela é parcial porque eu posso instanciar na de cima tá e exclusiva é a interpretação padrão do OML certo que ela é exclusiva é a interpretação padrão tá e é isso essas tarefas como a gente já avançou no horário essa tarefa 5 5B e 6 vocês tem os slides eu vou deixar pra vocês fazerem em casa no início da próxima aula a gente vai retomar esse assunto e vai fazer a tarefa tá certo então vocês hoje só entregam o que vocês tem agora gente obrigado o que vocês tem Tchau, tchau.